Olha, e nós mostramos aqui no Jornal do Meio Dia aquele caso lamentável do auditor fiscal que foi brutalmente assassinado. Ele e a mãe, eles que moravam no centro da capital, parentes envolvidos nesse crime, foram presos, mas a polícia continuou a investigação. O que aponta as novidades, Elia Júnior, dessa continuidade? É com você, meu amigo? Muito bom dia, bom trabalho. Bom dia, muito obrigado, Lucilio. Toda audiência do Jornal do Meio Dia, você também, Luciana, tem novidade no caso. Mais dois suspeitos foram presos no início desta semana no estado de Minas Gerais, em Uberlândia. Suspeitos em participar, em colaborar neste caso, na morte dessas pessoas. Segundo informações, os dois suspeitos receberiam 100 mil reais, 50 mil para cada um, sabe para quê? Para que eles ajudassem no acesso à conta bancária das vítimas. Segundo o delegado responsável pelo caso, outras pessoas estão presas, como nós já mostramos aqui no Jornal do Meio Dia, então é novidade nesse caso, eles iriam dividir o valor de 100 mil reais, foram presos em Minas Gerais, em Uberlândia. Cada dia que passa, a polícia vai trazendo mais novidades, realmente, uma arquitetura por parte do crime que levaram à morte dessas duas pessoas, envolvimento aí de familiares, realmente muito triste ver a ganância, a cobiça das pessoas. Por enquanto, são suspeitos, mas as evidências vão surgindo de acordo com o trabalho da Polícia Civil, crime que chocou todos nós aqui no estado de Goiás no mês de janeiro. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio Dia. Obrigado, viu, Elias, pela participação, e dá bem que as polícias aqui de Goiás, de Minas, não pararam as investigações, e está aí, o trabalho continua, mais pessoas envolvidas, e é isso que tem que ser feito.